Madrugada de terça-feira e mais um furto aqui na cidade de Araguari. Dessa vez aqui na rua Olegário Maciel. Nessa padaria, dois suspeitos entraram e tentaram fazer o furto. Mas a polícia chegou e atrapalhou a brincadeira deles. Entraram aqui na porta, tentaram arrombar. Os vizinhos escutaram a bagunça que eles fizeram aqui. Chamaram a polícia primeiro de que me ligar. Aí eles largaram a bicicleta aqui. O rapaz perdeu um dos chinelos. Esse aqui é o caixa. Eles deram a volta por lá. Esse aqui foi o mais cigarro que eles roubou. Tem muito mais. Só que esse aqui foi os que perdeu. Aí eles arrombaram o caixa. Arrancaram a gaveta do caixa. Quebraram o caixa. Como a polícia chegou rápido demais, eles tinham que fugir por algum lugar. Enfrentar a polícia eles não iam. Aí vieram por aqui porque aqui era o único lugar de fuga. Subiram no freezer. Tem as marcas de pé aqui indo. Aí o rapaz subiu nessas partilheiras aqui e veio amassando. Lá em cima tem o forro paulista. Ele subiu e foi quebrando. E daí eles começaram a fuga. Subiram por lá e vieram andando. Quando eu cheguei aqui, eles já estavam, o soldado da polícia militar, já estava no encalço do outro pulando de telhado a telhado atrás dele. Que foi pegar ele dentro de um galinheiro na quinta casa, acima da padaria. E o outro, a polícia militar. Como ele pulou de cima do telhado e machucou, a polícia militar pegou ele lá na esquina. O que você tem a dizer, amigo, a respeito desse furto ali nessa padaria ali na área central? Não, não tem nada a ver, não. Pois é, mas segundo informações até da própria vítima, vocês teriam pulado o telhado? As polícias apareciam, eu saio correndo, hein. Vocês iam furtar ali o comércio? Só pergunto isso aí. Você que foi achado no galinheiro? Foi. O que você estaria fazendo no galinheiro nessas horas? Vai esconder na onde? Se esconde até dentro da caixa, a gente força da polícia, irmão. Ele já tem passagem pela polícia? Tem, os dois têm vários passagens pelo meio policial.